Informação preciosa para você garantir a segurança da sua indústria, do seu comércio, da sua residência. Este é o centro de treinamento da PPA em São Paulo, né João? Isso mesmo. E vocês são líderes na América Latina em automatização de portões, é isso? Isso mesmo, toda a América Latina. Mostra para a gente um pouquinho do seu trabalho. Olha, esse daqui, por exemplo, para portões residenciais, comerciais e industriais, é o pivotante para quando tem duas folhas de portões. Duas folhas de portões. E diz uma coisa, é muito caro para eu automatizar uma residência? Não custa nada, a partir de três parcelas de R$190,00 cada motor. Depende do portão. Depende do portão. Cada portão tem o caso, isso mesmo. Por exemplo, aqui nós temos o nosso vaculante, né? Para portões de garagem que tem desse tipo. Tá certo. E aqui tem um lançamento nosso. Essa é a novidade. Ah, essa é a novidade. Sua grande novidade. Está vendendo muito, porque além dele ser prático, ele é bonito, é o Euros 20. É o deslizante. Isso, para portões assim de correr, deslizante. E se eu quiser encomendar com você um projeto como esse, você tem revenda, como é que funciona? Em todo o Brasil. Agora, como nós estamos falando para São Paulo, em cada bairro de São Paulo nós temos várias revendas. Não é uma só, são várias. Certo. Para poder atender melhor a pessoa. E você vai estar agora na aldeia? A partir do dia 8. Nós vamos estar buscando na aldeia a partir do dia 8 de abril. Visita a gente lá na aldeia. Olha, você tem que visitar, tem que garantir a segurança do seu patrimônio. Hoje em dia está tudo muito complicado. E eles, com certeza, pelo fato de serem líderes, vão conseguir fazer um tremendo projeto para você. Por três vezes os R$190,00, você tem que ligar no 0800-550-250. Vocês atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Exatamente. Gente, automatização de portão no comércio, indústria, você tem que fazer. Três vezes os R$190,00, todo mundo pode, né, João? Com a PPA. Com a PPA. Tá bom? Com a PPA.